Tempestade em Fortaleza Tempestade no fim do mundo aí A chuva do sudeste desceu toda pra cá Lá parou e aqui tá um mundo se acabando aí há 60 dias que chove sem parar aqui Rasgou isso aí já, ó Chuva É cheio de prédio, ninguém nem vê Nem montanha que tem ali também não dá pra ver nada Ontem eu andei 84 quilômetros nesse dilúvio aí, ó Ainda tava chovendo mais que isso Já tá chovendo demais Mas hoje é chuva pra 110 milímetros, segundo a previsão meteorológica Meteorológica 110 milímetros, 110 litros por metro quadrado É muita água, né Uma cidade no fim do mundo que não tem estrutura de nada Caos, né Imagina quem tá trabalhando aí de moto hoje Hoje é sábado Dia 23 Seis e pouco da manhã Seis e dez mais ou menos Ontem isso aqui tava escuro, ó As luzes das casas não estavam acesas Porque tava... Seis horas era noite Eu peguei a estrada de bike Aí É É É É